Eu sabia que ele tinha queimado, sabia Você viu no Pinheirinho a hora que você largou? Vi Olha isso Vamos ver o vídeo agora não, depois Essa hora mexeu, já tava mexendo com todo mundo Já tava mexendo bastante, mas é o improvável né Jackson O Romolini chorou de um jeito Eu também cara, todo mundo cara Era um candidato a ganhar Era um candidato a ganhar Era um candidato a ganhar e Era um improvável Olha o O Espera que eu vou contar o que o Saulinho me falou O que que tu passou na tua cabeça nessa hora ai cara Ali eu já tinha visto o que eu tinha ganhado Eu vi que eu já tinha ganhado Eu vi que ele queimou né Olha ai o pulando ali, ficou olhando, vai aparecer Porque a minha reação foi boa A minha reação ai foi muito boa Só que a hora que ele largou na frente Olha o bonezinho verde Ele ficou olhando não Ele largou na frente né cara Então ele queimou Primeiro ali, eu já tinha visto que ele Aí eu Que loucura cara Olha que bancada veio abaixo né Meu Deus Quando tu chegou no final Tu viu que tu chegaram Que tu era semi-finalista Ou seja Tava entre os quatro mais rápido do Brasil Que que tu passou na tua cabeça Aí eu parei o carro e falei Eu tenho que ir lá conversar com ele Sério mesmo? Fui Aí lá no final da pista eu fui conversar com ele Aí fui, conversei com ele Ele desceu do carro e eu fui lá Aí eu falei assim Pra ele assim É... Boa noite seu Castanhão Aí ele boa noite Aí eu falei assim Eu vim aqui pra falar pro senhor Que algumas pessoas me falou Que eu iria cozinhar o senhor no sinal Então eu fiz Eu sou um homem honrado E eu vim Eu fiz de tudo lá embaixo Pro senhor ver que eu não iria cozinhar Alinhei primeiro do que o senhor 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 Ele pegou na minha mão e falou assim Você fez uma coisa que muitos pilotos de arrancada não faria Você tá de parabéns Isso valeu o que? Na verdade é o seguinte cara Isso daí cara Acontece isso muito Marca muito né meu Pra caramba A gente passa demais por isso Lista e a Magedon Já vi um monte assim Já vi assim tipo assim Cara que nem o O Mairon Esses caras sofreram muito com isso aí cara Muito E a gente A gente passou por isso na 42 também Com os carros aí Eu falo assim cara É... Ele venceu Pra mim é prova de tudo O cara quando já começa Com uma estratégia de prejudicar o outro Ele já é um perdedor Sim com certeza Ele é um perdedor Entendeu ou não? O mal se volta com o bem né Você tem que correr atrás pra evoluir Pra melhorar Pra ser melhor Pra vencer E quando o cara já vai Pra agir na maldade Ele já é um perdedor Então Eu também tenho essa visão Ele foi Totalmente perfeito O que ele fez Apoio totalmente ele Não daria um conselho De fazer errado nunca Com certeza Nunca É... É...